Em Ribeirão, o homem foi preso hoje à tarde em flagrante pela ronda ostensiva municipal roubando fios no Boulevard. Ele estava no interior de um estabelecimento quando foi surpreendido. Clóvis Sozendo dos Seis tentou fugir, mas foi detido na rua Visconde de Inhaúma. Os fios foram recuperados e o homem responderá por furto qualificado.